E as chuvas, hein? Elas continuam também no mês de março. Aliás, hoje tivemos uma mudança repentina no clima e no tempo, né? E é claro que também algumas árvores caíram em alguns pontos da cidade. Kindra, ela continua. Fortes chuvas por aí, né? Com certeza, Samuel Sintra. E a tensão do pedestre, do motorista, motociclista, é fundamental em tudo e qualquer lugar. Bom, uma árvore caiu após as fortes chuvas na tarde desta segunda-feira aqui na cidade. A queda aconteceu em uma praça, na Avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso. A árvore é de grande porte e, por sorte, ninguém se feriu. Um caminhão, baú, estava estacionado onde foi atingido. Houve pequenos danos apenas no veículo. Os funcionários da prefeitura foram acionados para fazer a remoção. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, registrou mínima de 17,2 graus centígrados entre as duas da tarde e três e 19,4 milímetros de precipitação de chuva até o meio da tarde desta segunda-feira. Ela, a chuva, veio acompanhada de queda de granizo, rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora e muitos trovões, conforme pudemos acompanhar. Ainda segundo o IMET, Franca está sob alerta de risco de tempestades até às 10 horas da manhã de amanhã, terça-feira. Viu, Samuel? Pois é, e a gente sempre fica também atento àquilo que acontece na região. Em Batatais também tivemos aí fortes chuvas em Ribeirão Preto, muitos casos de alagamentos e as chuvas também continuando aqui em toda a nossa região. Obrigado.